Está a gravar? Está a gravar! Nada me fez sair e nada me fez ficar. Não há resposta para essa pergunta. Não tenho uma resposta sincera. Porque, para te dizer a verdade, eu nunca vou... Ai, estas minhas falam muito alto! Não, para te dizer a verdade, eu não vos posso dizer que... Que sou completamente feliz e realizada aí, com as oportunidades ou as coisas que surgem. Mas também não posso dizer que me falta trabalho ou que não sou feliz porque não trabalho e não quero. Portanto, nenhuma das coisas é verdade e nenhuma das coisas é mentira. É só porque a verdade daqui fala mais alto. E a verdade é que eu tenho um reconhecimento e um valor comercial aqui que não se aproxima do que eu tenho em Portugal. e, portanto, a acrescentar a isso posso ver o mundo de Borla e estar sérios. Portanto, não posso... Não há comparação, por enquanto. Portanto, não há resposta para isso agora. Então, olha, o Euróminos era ótimo. Para começar. Eu brinco. Não estou a falar a sério porque se eu tinha o meu teatro, eu fiz o que eu fiz. Não, mas... Nenhum projeto específico, honestamente. Eu acho que se tivesse... O que costumo ter. Tivesse a fazer teatro, teatro musical. Se pudesse continuar a fazer concertos, ficaria como antes. É tudo uma questão de perspectiva na altura. O ano passado, no sítio onde estava, no sítio, na etapa da minha vida onde estava, fazia mais sentido vir para aqui. Talhar este ano, quando voltar, aí se tiver os mesmos projetos, faz mais sentido ficar. Não sei. De qualquer das formas, voltar para aqui será sempre uma opção. Quando terminar este contrato, vou ficar por Portugal, pelo menos, pelo menos, até setembro. Tenho apalavrado com o meu da vida, entrando-nos que vamos fazer algumas coisas juntos, vamos fazer alguns concertos, mais a banda. E tenho muita gente para ver, muito amor para distribuir, tantos chadares para matar. Portanto, quando acabar este projeto, fico em casa, estou a contar pelo menos uns três meses. E depois depende da vida. Eu sei que quando voltar, possivelmente, já tenho alguma coisa garantida aqui, e apalavrada. O bom desta companhia é que eles me dão sempre a oportunidade de, chegando à hora, pensar duas vezes que quero ou não fazer. E, portanto, quando chegar à hora, logo se vê. Mas, por enquanto, o que é garantido é que haverá um contrato à minha espera aqui, para depois de setembro, ou antes, dependendo do que eu pedir. Mas, como eu quero ficar em casa até setembro, pelo menos no verão, vão poder, quem quiser, vão poder ver por aí, a cantarolar. Quando saí, não pensei a nada, mas quando saí, fiz, efetivamente, algumas músicas com o Miguel. O único que pensei é lançar um CD, essa coisa, essa ideia já não me faz sentido. Faz-me sentido ir lançando coisas antes mais do que uma coisa compacta, do que um todo. Mas, as ideias ficaram muito bonitas e, na altura, faziam sentido. Mas, depois, com o trabalho que eu tive no verão, que foi muito, e com o aproximar da vinda para aqui, não tive o tempo que eu gostaria para fazer as ideias da forma que eu queria. E fazer só por fazer, mais uma vez, não é coisa que eu faça. E, portanto, vamos dizer que as ideias ficaram a marinar. Pode ser que, possivelmente, não é, pode ser, é possivelmente quando regressarem junho já estão marinadas o suficiente para se poderem cozinhar e pôr cá fora. Não, eu quero agradecer às pessoas que, ainda com a minha vinda, com a minha partida, como acontece frequentemente, ainda com a minha vinda, que se mantém a seguir o meu trabalho e que se mantém a seguir as minhas doidices e que ficam por perto e que continuam a gostar do meu trabalho. Ou não, também há quem fique por perto para ver o que é que está a correr mal. Neste momento, lamento informar, não há nada a correr mal, mas queria agradecer do fundo do coração a quem fica por bem e a quem continua a seguir aquilo que eu mais amo fazer, que é música e que é teatro. Espero que eu lhe darei um abraço em breve, espero que no verão apareçam os meus concertos e me digam, ah, eu vi o vídeo e tu disseste. Vou cobrar os abraços e espero que vocês se não me escobrem. Até já. A Dona Emília não tinha vindo, ela é aquela que nunca tinha vindo no Cruzeiro. Oh moço, tu chega cá, chega perto, filho, vem cá, vindo. A Dona Emília, que nunca tinha vindo do barco, diz que é muito linda, que está muito doméstico, que no México se bebe uma coisa que é de quilha, que é muito bom, que faz tirasia, faz fazer a gestão. E a Dona Emília queria passar aqui para mandar um bojinho para todos, em especial para quem continua a cozinhar vivos da tava, com molhos e batatas, e para quem continua a comê-los. E é isso. Está bom? Olha, graças a Deus, filhinhos, tudo de bom para todos.